Corações Ardentes Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Vamos além, fronteiras em missão Numa resposta de amor e de gratidão Conjugando humildes o verbo amar Resplandecendo a graça da vocação Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Cristo, tu és a eterna juventude De uma igreja em saída, sempre em missão És o caminhante ao cair da noite Que faz arder de amor nosso coração Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Assim como os discípulos narraram Naquela mesa de Emmaus Naquela refeição Somos pão que parte e se reparte A Eucaristia é fonte da nossa missão Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Somos uma igreja sinodal Onde o protagonista é o teu espírito E neste sonho livre e continental É impossível vivermos sem ti, ó Cristo Corações ardentes, pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho Pés a caminho Da igreja local aos confins do mundo Corações ardentes, pés a caminho